Não pode esquecer Isto? Olá, parabéns! Eu e o António já somos muito originais Ele está a chegar Muito originais Tónio Ele viu agora a prenda O que é isto? Olha O que é isto? O que é isto? Leste o bilhetinho Leste o bilhetinho Eu leio o bilhetinho e o bilhete depois faça Isso é para a tua cultura Deixa ver Deixa mostrar as pessoas Isto é muito grande Mil e um É só para ver o bilhete É um mil e um filmes que tu tens de ver antes que me fizes É que é a biblioteca a gente deve confiar Que bonito, que bonito Que bonito Pronto, agora abre o outro Ah, isto é imagens Imagens? Ia falar-se dos filmes Isto é uma cultura sobre os filmes Sim, isto é a mais recente Mil e um filmes Isto é outra coisa? É Também É a versão de dois mil e um filmes Que eu tenho que ver Não Isto é para outra vertente da tua vida Oh meu Deus Vida Peraí, o que é isto? Peraí Tu viste me agarrar isto na TNAC Muito bem Não agarrou isto na TNAC Já estávamos na TNAC O que é isto que este livro o poder fez? O que é isto que este livro o poder fez? O que é isto que este livro o poder fez? Iaay Que boa Langeo Que bonito, muito bonito Estes momentos Muito, muito Langeo Langeo É sobre o que? É a enciclopédia de uma vida É a enciclopédia? Esta enciclopédia sim Sim, o que é isto? Também é giro Olha Olha para aí Olha para aí Olha para aí Tem aí uma do Osborne Quando ele era mulher Pois tem Está ali com um fato espetacular Estamos agora aqui a ver Não é? O que é que estamos a fazer? Estamos a ver os filmes Os 2001 filmes Sim E um deles É o TITANIC É, por alguma razão achou que era TITANIC Achei Porque eu gosto muito deste filme Eu chorei E baguei coisas É, é tão fofinho Gosto muito Registrar o momento em que tu ganhas uma claquete O que é que é? Mostra a claquete Olha e olhe 보충 Graças ao teu prima Joana Agora posso fazer só em Dolustina nos blogs Se eu puder Espetaq E agora já não Estamos todos Vamos buscar shopping Já não a vi Estamos todos Reunidos, aqui no wall Reunidos aqui no Home Dê-se a do Senhor É engraçado Quero te manter na pessoa A joar é do berro Sara, o que é que faz com ele? Algo para ter joar Não é creme Não é creme Não é creme Vamos quase todos com o crepe Deixa-me provar Deixa-me provar Eu também te gosto Está bem? Está tudo Um, dois, três Um, dois, três Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para o menino Miguel Uma salva de paz Um, dois, três Pelo menos Um, dois, três Ah, um, dois Enquanto estiver em minha casa O que vocês, rapineiras aqui todas Ai o Miguel rai Não vai de impressionar Para de ir para mulheres Para de ir para mulheres Ah, eu vou teонoro とira cheirar ao rabinho Ah, pretende? Vamos pedir Tu, dois, coelhos Vamos pedir para dar uma festa Vamos ter os coelhos I dare you! I dare you to do it like that you have your video The most dangerous One, two, three Donny 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 Hello We are now going to the cinema We went to the new New It was funny It was funny It was funny It was a good day of anniversary What did you like? The dinner ended at the sun And the cinema ended at the time A meia-noitinho Are you happy? No So Let's go Yes Yes Let's go See you next time In theن See you next time Bye